Deixa ser Que o lado bom da vida vem te ver Uma lição, uma herança, uma espera pra brotar Um pé de nada, um pé de tudo, um pé de barrobar Tenha fé, cante a nossa música Tenha fé, tome um bom café Tenha fé, que o lado bom da vida vem te ver Tenha fé, cante a nossa música Tenha fé, tome um bom café Tenha fé, que o lado bom da vida vem te ver Tenha fé, cante a nossa música Tenha fé, cante a nossa música Tome um bom café Tenha fé, que o lado bom da vida vem te ver Obrigado, gente Essa música se chama Balba Ela vem no CD novo